Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assine o youtube e compartilhe esse vídeo Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Eu sou um grande fã da Mafalda, eu tenho aqui em casa dois livros com todas as tirinhas da Mafalda Pra mim Kino é um dos maiores mestres da literatura do nosso planeta inteiro Quem me tem assistido no facebook sabe que a capa do meu facebook é a Mafalda mostrando a língua pro globo Então eu resolvi aqui trazer umas tirinhas pra vocês Porque minha tia, ela tava passando no metrô lá de Buenos Aires e ela tirou essa foto pra mim de algo que tava lá né Então você vê a Mafalda olhando pro globo e ela fala assim E Deus terá patenteado essa ideia de manicômio redondo Então o interessante sobre o Kino é que ele utiliza o globo né Esse modelo do globo como um dos personagens nas suas tirinhas Eu vou mostrar algumas delas pra vocês Então essa daqui é a tirinha original né É interessante como ele acaba se tornando um personagem né Que ele sempre vai utilizando em diversas tirinhas tá certo Então essa é a capa que eu tenho lá no meu facebook Dela mostrando a linguagem no globo Dela mostrando a língua pro globo Isso é algo muito interessante, certo Agora que a gente tem noção da terra plana Essa tirinha ela tem toda uma conotação diferente para nós né E nos faz pensar, será que Kino sabia algo a mais Porque as perguntas que eles fazem nessas tirinhas a gente vai ver agora E você tira sua própria conclusão, tá certo Vou aumentar um pouquinho aqui A pergunta Onde nós estamos? Aqui vê? Nós estamos vivendo de cabeça para baixo? Puxa vida, acho que de hoje em diante eu vou me sentir muito mais apegado a este chão Vivemos de cabeça para baixo? De onde você tirou essa bobagem? É só olhar o globo terrestre Os do hemisfério norte vivem de cabeça para cima Nós de cabeça para baixo Que absurdo É nada Você não vê que os países envolvidos são justamente os que vivem de cabeça para cima? E o que isso prova? Que estando de cabeça para baixo as ideias da gente caem Nessa tirinha ele tá de ponto na cabeça A gente se sente mudando de lado Aí a gente se sente mudando de lado E o que aconteceu? Agora estou de outro lado Estou virado para cima? E era a Mafalda só Pendurando seu globo de ponta cabeça Para que o sul seja o lado de cima Olha, está vendo este mundo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo resuzido O original é o desastre Parece incrível A terra gira, gira E nós paradas em cima nem percebemos Ainda bem Porque se as pessoas percebessem que a terra gira Os carrosséis iriam a falência Acabaram de ouvir o panorama mundial Mafalda, você pegou os meus cremes? Só os de beleza Olá Shhh Voz baixa Que tem um doente em casa Quem está doente? A Dada? Que é a irmã da... Não E ela sempre olhou para o globo Esses tem sido as notícias de atualidade mundial Ela desliga Olha para o globo Se você tivesse fígado Que hepatites, hein? Neste último aparece o Dada, né? A irmã dela Ete Planta Ela dizia o nome, né? Ete Cadeira Ete Ela mostra a fralda dele Isso daqui, ó Merda Isso é interessante Peruca Mas liberdade Você está colocando esse mapa de ponta cabeça De ponta cabeça em relação ao que? A terra está no espaço E no espaço não tem acima e abaixo Esse tal de hemisfério norte De estar acima É um truque psicológico Inventado pelos que creem estarem acima Para que nós que queremos estarmos abaixo Continuamos acreditando que estamos abaixo E o mal disso é que Se continuarmos acreditando que estamos para baixo Vamos continuar estando para baixo Mas desde hoje Isso se acaba Onde você estava, Mafalda? Não sei Mas algo acaba de acabar Obrigado A gente já viu, né? Até logo, Mafalda Melhoras para o mundo Obrigado É, Pai Delahy O mundo doente Essa Mafalda tem cada ideia Ha, 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 ha Hum... Como? O mundo está o quê? Este foi o panorama de notícias do mundo Ai... Ela vai verificar o que tipo Foi na hora do globo Ah... Pensei que era o mundo que estava reclamando Ha, 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 ha... E esses direitos... E esses direitos, hein? Respeitá-los Não vai... Não vai passar com o que aconteceu com os 10 mandamentos Deve estar se referindo aos... Direitos humanos, certo? Cuidado Irresponsáveis trabalhando Bom dia As injustiças terrestres foram abolidas? Ah, não? Então me acordem para o almoço É uma mosca, ela sopra Veio que a mosca deixou seu objeto Mas a tinha que deixar sua opinião sobre o mundo O que terão feito alguns pobres sulistas Para merecerem certos... No... 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 Destino, né? Não as pessoas do Brasil que vêm no Nordeste Mas dos municípios do Norte, certo? É... Ela deixa uma planta do lado do mundo Vai amarrar o sapato rapidinho Quando ela olha a planta de agulha Ela sobe uma cadeira Desce tão humilde cadeirinha Faça um apelo emocionado pela paz mundial Ela desce Bem... Parece que hoje em dia o Vaticano e a ONU E a minha cadeirinha Têm o mesmo poder de persuasão Olha lá o médio jogo Não tem regime que dê certo para você, não é? Regime... Tem dois sentidos aqui Um seria... De regime alimentar, tá certo? E outro seria de regime político Então... Tem um duplo significado aqui, né? Dizendo... Não é um regime político que funcione para dar esse duplo, tá certo? Essa aqui é uma tirinha do químico também, né? Menos mal que o mundo... Arde sempre por outro lado, né? Alguém vendo sua TV, vendo... Algum país em guerra, né? Mal sabe que a gente vive nesse mesmo local, tá certo? Essa daqui é uma cantiga popular Que eu ouvi quando eu fui pra Argentina Quando eu era pequenininho Sana sana colitaderana Sino sana oi sanaramaniana Em português, né? Ficaria mais ou menos assim Vamos escutar o noticiário para ver como vai o doente Ela ouve... O doente continua mal A mesma cantiga em português, né? O doente vai ser algo... Dorme, nele Nele vai se curar Mudar o mundo? Ah... Coisa da juventude Quando eu era adolescente também tinha essas ideias E veja agora... O cara vai embora Olha aqui pessoal Se a gente não se esforçar para mudar o mundo Depois é o mundo que vai mudar a gente Pensei que te interessaria chorar por algo mais altruísico Com uma cebola Tá bom... Esse vídeo aqui Mais para entreter vocês, né? E dizer que... Que nos fez essas perguntas que a gente também faz, né? Que história é essa da gente estar para baixo? Que história é essa do globo estar acelerando... Né? Não sei quantos milhões de km por hora Girando... Girando ao mesmo tempo, né? Quem acompanha meu canal sabe que eu acredito que a Terra gira no seu próprio eixo Pelo modelo das estrelas, tá certo? Mas é completamente diferente do modelo global Em que a gente é lançado pelo universo a milhões de km por hora Acelerando milhões de km por hora É um absurdo sem fim, tá certo? Então... Entenda a diferença aqui, tá certo? Esse daqui é o Kino, né? Vamos homem! Não seja tímido! Só quero que meus pais e os leitores conheçam o responsável por ter me criado Então... Em cima de tudo eu queria agradecer ao Kino Por esse vídeo, né? Se você não conhece Mafalda e ainda tá perdendo seu tempo Checa as tinhas na internet Vale muito a pena, tá certo? Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo E até a próxima, né? Tchau, tchau!